Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje apresentamos mais um tema da série 2050. O assunto é mobilidade urbana, a cidade que se prepara para receber mais de 2 bilhões de idosos no mundo. É, qual a cidade ideal para comportar mais de 50 milhões de idosos no Brasil? Que ações o governo, a população deve fazer hoje para garantir uma mobilidade urbana de qualidade aos idosos de 2050? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Ângelo Boss, professor de Geriatria e Gerontologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E também está conosco Humberto Lipo, coordenador do Programa Permanente de Acessibilidade da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil. Doutor Ângelo, vamos começar então falando exatamente do que nós temos hoje e como devemos nos preparar para 2050, onde o número de idosos aumenta, onde a gente sabe que pessoas com necessidades especiais também aumentam. Sim, mais do que idosos, os longevos aumentam. As pessoas acima de 80, 90 anos, que cresceram entre os últimos dois censos em torno de quase 80%, muito o duplo do que os idosos, os idosos cresceram 40%, a população cresceu em torno de 12%, e esses idosos, esses longevos, que são as pessoas que têm 80, 90 anos, são aquelas pessoas que têm maior dificuldade de deambular, dificuldade de se movimentar, a velocidade de marcha, o quanto ele caminha, a velocidade com que ele caminha já é mais dificuldade, e nós notamos uma drástica diferença entre o idoso jovem, antes dos 80 anos, e o longevo, que é uma preocupação nossa, que nós vamos ter mais longevos do que nós temos atualmente. Então, se já está difícil, nós temos observado que existe uma dificuldade bastante grande deles se deslocomoverem agora, se nós não nos prepararmos, que essa é a proposta da nossa reunião de hoje, da conversa de hoje, se nós não nos prepararmos, a coisa vai ficar realmente bastante complicada. Com certeza, e a gente vê que hoje a dificuldade não é só dos longevos com mais de 80, né? A gente vê pessoas de 60 que se acidentam, de 60 e poucos, e que não deveriam para se acidentar realmente, não deveriam se acidentar, mas a mobilidade não existe. Os degraus têm diferenças, às vezes, eu já constatei isso, os degraus, às vezes, de um prédio público não é da mesma altura, todos eles, é o mínimo, né? Porque a gente vai pela intuição até levantando o pé, né? Mas o que o senhor nos diria, o senhor que tem esse trabalho lá pela Ubra, da nossa cidade e do que precisamos nos preparar para termos uma vida com mais qualidade? Porque mais vida a gente quer sempre. Com certeza. Mas queremos com mais qualidade também. Sem dúvida. É, acho que tem um dado importante, acho que reforça os argumentos aqui colocados, de que nos trouxe o censo brasileiro de 2010. 60, perdão, 66% ou dois terços da população acima de 60 anos, portanto, a população idosa, tem deficiência. De alguma ordem, ou de locomoção, ou visual, ou auditiva, ou de uma mistura dessas três áreas. Ou seja, é natural na vida das pessoas, faz parte do transcurso natural da vida, as pessoas adquirirem deficiência ao longo do seu processo. Isso tem um lado bom na realidade, que demonstra que existe uma preocupação em se contabilizar isso. Porque censos passados não se preocupavam, se preocupavam em contar quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos. E agora tem essa preocupação do governo, inclusive, do IBGE, evidentemente, de estar contabilizando o grau de funcionalidade, a dificuldade para caminhar, como ele falou mesmo, o colega de entrevista aí. E isso é uma coisa boa. Boa que nós estamos contabilizando isso, e no momento que tu começa a contabilizar, tu consegue entregar para onde nós estamos indo em termos de velocidade. Claro, porque a sociedade está se modificando, né? A gente sabe que a pirâmide está se invertendo. Estão nascendo menos crianças e estão morrendo menos idosos. Sim, são 14% menos crianças. Exatamente. E quanto mais de idosos? Mais 40% de idosos. Então, os números estão falando, né? Os números estão nos dizendo. E a nossa, aqui é a nossa responsabilidade. Nós três aqui, acho que temos bem consciência do que é a nossa responsabilidade, cada um na nossa área, né? E você que está em casa aí, o que está fazendo? Está observando, só está falando mal, só está dizendo quais são as ideias. Aí eu queria, qual a cidade ideal? Qual a cidade que deverá ter uma mobilidade urbana ideal? Vamos sonhar um pouquinho? Faz parte, né? Mas antes, Isabel, eu acho que nós temos uma fórmula, uma palavrinha mágica que resolveria, pelo menos teoricamente, todas essas questões que se chama acessibilidade. Perfeito. É um equívoco muito grande, infelizmente ainda é dominante, na qual a sociedade enxerga acessibilidade como algo para quem tem deficiência ou dificuldade de locomoção. Espera-se ter deficiência para ter? Que é parte do sucesso da vida. É feito depois que se vê isso. Bom, e tem dados que mostram, eu estava comentando antes aqui com o doutor, que dados estatísticos mostram que se uma edificação for construída considerando acessibilidade, ela vai custar no máximo 3% a mais no seu orçamento. Ao passo que se for adequada ou tornada acessível depois de construída, isso pode chegar até 25% mais. Então até uma questão de racionalidade de recursos, de economia, nós pensarmos acessibilidade como algo que qualifica o espaço, os móveis, os equipamentos e é bom para todo mundo, independente da idade ou da condição da pessoa, seja criança, seja idoso, qualquer coisa. Isso é importante, esse conceito, é um conceito que os arquitetos já estão pensando nisso, não é necessariamente uma casa adaptada, mas uma casa adaptável. Então nós construímos uma casa que não necessariamente precisa ter um elevador no meio, mas que tenha um espaço que possa colocar um elevador no meio de uma casa de dois pisos. Você já está olhando uma casa, está olhando uma casa, é uma dificuldade de subir os degraus, mas não vou dizer uma dificuldade, mas não era tão fácil subir os degraus. Daqui a pouco eu penso, bom, eu vou comprar uma casa para quantos anos? Exatamente. 36 anos, 2050, essa casa vai ter que estar em condições. Então eu não penso numa casa agora, porque eu estou com 55 anos, vou fazer 55 anos. Ah, eu também, não preciso de uma casa com elevador, não preciso de uma casa com rampa, não tem problema nenhum, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Semana que vem acontece, alguém está nos comentando aqui, leva um tiro, faz o que acontece, é um acidente que ninguém, todo mundo, todos estamos previstos, vai acontecer isso e a gente não prevê, então a ideia, Isabel, acho que a questão toda é isso. Nós já pensarmos primeiro no ambiente onde nós moramos, como tornar esse ambiente adaptável pelo menos, se não acessível, adaptável para a acessibilidade. Agora, eu quero chamar atenção também a questão da educação, porque a gente vê no dia a dia, eu vejo e agora eu me sinto na obrigação de falar com a pessoa, com toda a educação, por exemplo, vagas para cadeirantes, vagas para idosos, pessoas que não são nem cadeirantes, muito menos idosos, que nem uma moça esses dias, colocou, quando ela saiu do carro, disse, mas querido, olha aqui, estava escrito idoso, aí chega um idoso, não tem o lugar, né? Por que que eles são melhores do que eu? Foi a resposta dela para mim. Ou então é só, é rapidinho, a desculpa mais usada é que é rapidinho. É, mas ela até foi bem mal educada, né? Então, me digam o seguinte, é uma questão também de educação? Sem dúvida, não há a menor dúvida disso, quer dizer, é uma questão de conscientização mesmo na população, né? Nós temos, infelizmente, cultuamos valores, né? Do estético, do belo, do jovem, né? Que muito poucas pessoas se enquadram nesse modelo, nesse padrão, né? Quem destoa dele, bom, está condenado a da nação quase, né? Na sociedade, ao esquecimento mesmo. Eu vejo, infelizmente, Isabel, na rua, eu vejo uma certa consciência egocêntrica das pessoas. Exato. Entra na questão, assim, o rapaz tem direito e por ter dificuldades, o idoso por ter dificuldades de musculares, de menos força muscular, então ele não consegue se manter em pé há muito tempo, ele precisa de um lugar para sentar. E aquela jovem que está lá, vai dar, eu constantemente vejo brincas no ônibus a respeito disso. Então, a educação é semanital. Então, de mulheres jovens estão sentadas lá e o senhor pede o lugar, o lugar é meu, posso sentar? Não, eu sentei primeiro. Então, é uma questão assim, a educação sempre é dos outros, os outros têm que ser educados comigo, não eu com os outros. Então, a cidade ideal, vocês vão pegar por aí? A cidade ideal, povo educado. Principalmente. Primeiro ponto. Principalmente. Depois, casas, o doutor falou uma coisa importante, não que a casa já seja adaptada agora, mas que ela seja passível de adaptação. Sim. E quando eu estiver comprando uma casa, pensar nisso. Pensar, ok. Pensar nisso, quanto tempo eu vou querer ficar nessa casa? Ah, faz de conta que eu não vou ter acidente, faz de conta que eu não vou ter nenhum problema, faz de conta que eu vou ficar 40 anos nessa casa. Bom, com 95 anos. Com 95 anos, o que eu vou estar conseguindo subir essa escada? Claro. Me diz o seguinte, e a mobilidade urbana nas ruas hoje, tu deves andar bastante, as ruas, as conduções, já está começando essa mudança. Já é mais ou menos satisfatório? Se a gente olhar numa perspectiva de 15, 20 anos atrás, sem dúvida que houve melhoras. Houve mudança, né? É, mas ainda absolutamente insuficiente para dar uma qualidade de vida, uma autonomia e uma independência para quem tem dificuldade de locomoção, seja idoso, seja com deficiência. Perfeito, perfeito. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, pelo espaço, não lhes permitir a circulação com autonomia e com independência, elas dependem de terceiros para serem conduzidas. Bom, isso reforça o senso comum na população de que, olha, ele está vendo, ele é incapaz, ele é dependente, ele é improdutivo. Ou seja, na verdade, é o espaço inadequado que está criando uma impossibilidade. Ela está muitas vezes menos na pessoa e mais na estrutura social. Com as pessoas existem as diferenças, nós somos diferentes, é a diferença que nos caracteriza, cada um de nós é único, é singular, não existem dois iguais. Mas a padronização do espaço, considerando que a população é toda como se fosse um exército de escoteiros uniformizados, tudo direitinho, igualzinho, não considerando essa diversidade humana, é quem impõe essas dificuldades. Claro. Nós vamos a um pequeno intervalo, nosso intervalo é muito pequeno, não saia daí, que o Viva Bem já volta. Música